Esse vídeo que eu vou estar falando sobre criação de montagem, vou escolher esse comando aqui, esse tipo de ícone. Então vou clicar aqui CREATE, estou criando aqui o ambiente de montagem. Aqui está falando sobre o ambiente de montagem, o ambiente de montagem necessário por stand in, utilizada a criação de montagem, montagem, simulações, etc. Aqui estou falando, vou falar sobre a ferramenta de montagem, as ferramentas assemble, quando as guias ruídas assemble, tem sempre simplicifique, tem design, tem modelo 3D aqui, tem um molde, tem uns sketch, tem ferramentas, visualização, e não é no white, tem guilt standard, load, autodesk, electrical. Então estamos nascentes. que eu tô falando sobre esse comando.